Chegamos a mais uma etapa de preparação para o teste público de segurança, o TPS. Foi divulgado o número de pré-inscritos no evento, 39, um recorde em relação às 5 edições do teste que já foram feitas. Dos 39 interessados, 16 fizeram pré-inscrição individual e 23 em grupo. A fase de recursos já começou e segue até a próxima segunda-feira, 4 de outubro. O resultado dos possíveis recursos sairá no dia 5 de outubro. Já do dia 11 a 22, os investigadores poderão inspecionar os códigos fontes dos sistemas eleitorais na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Você poderá conferir todas as datas relacionadas ao teste público de segurança no edital, disponível no site justiçaeleitoral.jus.br barra TPS barra. Não esqueça, Justiça Sem Cedilha. O TPS será de 22 a 26 de novembro no TSE.